Olá, aqui é o Luiz e nesse vídeo estaremos falando da primeira animação profissional japonesa, então solta a intro. Imokawa Mukuzu Genkamban no Maaki ou Imokawa Mukuzu e o Guardião da Entrada. Este é o nome da primeira animação profissional japonesa. Tal obra foi produzida pela companhia Teien Shokukatsu do Shashin e pelo desenhista Oten Shimokawa. É claro que essa companhia que eu acabei de citar é mais conhecida como Teienkatsu. Bom, essa obra começou a ser produzida em 1916. Ela foi concluída e lançada em abril de 1917. É importante ressaltar que foi complicado o processo de criação dessa animação. Por que? Nessa época, as formas mais conhecidas e mais usadas para se produzir uma animação e também em certos filmes, era a base da celuloide. Existem outras formas também, como o giz e quadro negro e o praxinoscópio. É um aparelho, vamos dizer assim, resumidamente, de reprodução. Onde você coloca cada desenho ali, cada movimento desenhado no papel e este aparelho reproduz, a partir desses papéis, como se fosse uma animação realmente como a que vemos atualmente. Tá bom? Resumidamente, é isso para que você possa entender. Então, o trabalho do Shimokawa foi complicado. Ele produziu esta animação, Imokawa Mokuzu, à base de giz e quadro negro. Ele também utilizou um dos seus próprios personagens, de seu mangá, que é o Imokawa Mokuzu, claro, na animação proposta pela Tenkatsu, porque o projeto é da Tenkatsu. Continuando aqui, aonde eu posso encontrar esta animação? Infelizmente, eu não posso lhe dar esta resposta, porque pesquisamos na internet esta animação, fizemos uma varredura, mas não encontramos nos sites conhecidos e também nos sites desconhecidos, não encontramos o Imokawa Mokuzu, nem para assistir online ou fazer download. Temos um vídeo no YouTube, ó, esta é uma informação importante. Temos um vídeo no YouTube, com o seguinte nome, Imokawa Mokuzu Ginkindun no Maki, entre parênteses, 1917. Esta, não é o Imokawa Mokuzu, não é a animação do Imokawa, de 1917, da Tenkatsu. Como eu sei disso? Até nos próprios comentários, existe uma pessoa ali, que diz que esta animação, não é o Imokawa. Na realidade, esta animação, que está neste vídeo, porém com outro nome, foi produzida em 1945, tá bom? E o nome dela seria Momotaro. Se eu não me engano, existem três animações do Momotaro, tá bom? As três são curtas, não são muito longas, devem ter entre 15 e 30 minutos, por aí, nessa faixa. Se eu não me engano, aqui, nos detalhes. Mas, a animação original não é esta, tá bom? E, claro, devido a problemas, e também por ser muito antiga, o arquivo pode ter sido destruído ou corrompido, enfim. Apenas quem realmente tem, se é que tem, tem. Enfim, resumindo, é isso. Se você quiser saber mais sobre o Imokawa Mikuzu, a companhia Tenkatsu, e também outros detalhes relacionados, estarão as informações na descrição. E esta foi o vídeo aqui, falando pra vocês, da primeira animação profissional japonesa, tá bom? É isso, e até mais, valeu!